Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing, que eu não faço desde novembro porque não recebi nem a caixa de dezembro nem a caixa de janeiro, no entanto, a caixa de fevereiro desta vez chegou renovada e cedo-se. Portanto, hoje vamos fazer a Beauty Box Unboxing finalmente do mês de fevereiro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Antes do mais, começar por dizer que a caixa, a Beauty Box, agora vai-se passar a chamar, este vai ser o último mês em que eu vou chamar LF Beauty Box, vou passar a partir de agora a chamar Look Fantastic The Box, porque agora a Beauty Box chama-se The Box e, portanto, este mês temos a The Box de fevereiro, que uma das grandes mudanças, para além do nome, obviamente, é ela agora não vir numa caixa de cartão com outra caixa lá dentro, aquela que abre, etc, todas XPTO, não. A caixa dos Correios, aqui em cima está a minha morada, a caixa dos Correios é a caixa final e é tudo reciclável, que é excelente porque, sinceramente, o que é que nós íamos fazer, subscritores como eu há anos, porque é que nós íamos fazer tanta caixa? Assim, excelente, ninguém quer ficar com esta caixa, isto vai logo para a reciclagem, está perfeito para mim. E também não traz, mas finalmente decidiram se criam ou não a revista, agora não traz de todo a revista em papel com os nossos produtos, no entanto, continuamos a ter o conteúdo da revista, mas de modo digital. Traz apenas um cartãozinho com um QR Code e vocês fazem o scan do vosso QR Code e vai parar diretamente à revista online, que salva de aplausos porque, é, tipo, isto já estava para acontecer há séculos. E eles tentaram, no ano passado, tentaram ir fazendo isto várias vezes e nunca foi para a frente por completo. E agora sim, é The Box, a box é a box final e é reciclável e tem, então, o folheto, assim, de maneira ecológica. Bem, então, começar com a nossa Beauty Box de Fevereiro, que estava a tentar perceber qual é que era o tema da box, mas não percebi, sinceramente. Eu estava a tentar perceber se tínhamos aqui algum tipo de tema do amor, visto que é o mês dos dias de namorados, etc. Diz só, give a little more love, aqui no início da revista. No entanto, não percebi no todo o contexto da box. Bora, então, começar com o primeiro produto, que é um Deluxe Size e é o produto que eu fiquei mais entusiasmada, assim, que abria a caixa porque eu reconheci logo para antes reconhecer. A marca reconheceu o produto porque eu já tenho um produto destes, simplesmente tenho noutra cor e adoro. Isto é um produto de maquilhagem, é da marca Nude Sticks, eu estou sempre a falar da marca aqui no canal. Há um blush especificamente que é o Picante, que eu estou sempre a usar aqui no canal, que é da Nude Sticks e é maravilhoso. E eu já tenho uma destas sombras em lápis, isto basicamente é uma sombra cremosa que vem em lápis jumbo, aqueles lápis grandinhos, maquilha o olho todo com isto e passam isto no olho inteiro e depois batem ou com o pincel ou com o olho e isto fixa-se e fica o dia inteiro. É literalmente a coisa mais fácil. Isto para on the go, no dia-a-dia, é espetacular. Eu já tenho um destes numa cor mais bronze e uso bastante e tem uma boa duração, principalmente uma palpa bralhosa como a minha. Isto então é o Mini Magnetic Luminous Eye Color no tom Dew Whop. É mais um rose gold champagne e diz então que vale. A Nude Sticks é uma marca mais, tem uns preços um bocadinho mais elevaditos, portanto, mesmo que isto seja um deluxe size e o full size é um bocadinho maior, mas não é muito maior, mesmo isto sendo um deluxe size, o valor disto é 21 libras e 41. A marca é vegan e é cruelty free e é o nosso primeiro produto e é produto deluxe. Depois temos outro produto de maquilhagem que é também deluxe size. Este é da The Balm. Vai para vocês, eu já tenho 50 mil produtos deste cheiro. Acho que basta um ou dois, basta vocês utilizarem isto imenso no dia-a-dia. São produtos que, para quem quer aquele look natural, eu uso mais estes produtos e vocês já me ouviram falar destes produtos aqui no canal, se me seguem há algum tempo, obviamente, no verão, que é quando eu uso mais estes tipos de coisas. Isto é um tinte de lábios. É aqueles produtos que são quase transparentes, quase parecem uma geleia transparente, muitas das vezes até são mesmo transparentes. Vocês metem nos vossos lábios e isto dá-vos uma cor natural, quase como se vocês estivessem a comer cerejas ou morangos ou estivessem a comer qualquer coisa e tingem os vossos lábios meio avermelhados, mas fica tingido e não transfere, não é como se fosse um batom e nem se percebe propriamente que os lábios estão maquilhados, se é que me entendem. Este, então, é o Lip Tint da marca The Balm, que é uma marca que tem coisas muito boas, vale R$6,66, é também um deluxe e diz que também dá para as maçãs do rosto. Normalmente estes produtos que fazem tipo tinte dão tanto para maçãs do rosto como para lábios, vocês basicamente... Eu não vou abrir este porque este vai para uma giveaway, mas basicamente estes são produtos que vêm com aqueles aplicadores básicos e vocês põem nos lábios e depois, se calhar, espalham com o dedo e depois mesmo com o dedo vão às maçãs do rosto e isto tinge e fica assim rosadinho e natural. Gosto muito, segundo produto e é também deluxe. Depois temos o nosso primeiro produto full size e isto é de uma marca que é a Monoskin... Monoskin? Não, Monoskin de pele. Este é o full size Beauty Balm de 50ml e diz que vale... Tomem atenção, a Beauty Box tem um valor, vocês sabem o valor. Isto vale, sozinho, R$42,95. Diz então que... Vamos ver o que é que isto faz porque eu não conheço este produto. Diz que é um bálsamo cremoso que promete dar um boost de luminosidade à pele, criado com uma inovadora mistura de neroli, laranja doce e óleos essenciais que revitalizam a pele e estimulam também a pele. Usar moções circulares e usar alguma pressão para aplicar o bálsamo em pele seca e limpa, desde o rosto até o pescoço. E é isto, não sei muito bem o que é que podemos esperar, não percebi bem se isto é um creme, parece ser um creme mais bálsamo. Aplicar uma quantidade generosa na pele seca, usar pressão, fazer alguma pressão, aplicar no rosto e no pescoço, por cima do creme. Ai que interessante! Diz que vocês podem usar isto sozinho depois de lavar o rosto ou por cima mesmo do vosso creme, fazer a vossa rotina toda e depois do creme ainda meter isto para uma extra luminosidade e efeito tipo tensor para todos os tipos de pele. Muito interessante, sim senhor. Isto também é cruelty free, by the way, e diz que todos os packagings desta marca da Monoskin são completamente recicláveis porque a marca tem um género de valores que é reduzir a pegada ambiental, acho muito bem. Nosso primeiro produto full size e vale praticamente 50€. Depois temos um produto Deluxe da marca Grown Alchemist e este é o Age Repair Moisturizer com Fetopeptide e White Tea Extract, tem 12ml. E então é Deluxe e vale 14 libras. Diz que isto é um creme com ingredientes botânicos de alta performance que hidrata, faz um efeito de preenchimento e protege a pele com a infusão de chá branco e os peptidos que ajuda a reduzir linhas finas e rugas. Diz para aplicar no rosto, pescoço e decote também. Portanto, isto é um também de Deluxe. Olhem, fiz também o mesmo tempo de eu levá-lo de viagem porque eu vou de viagem literalmente amanhã quando estou a gravar este vídeo e é sempre bom levar uns cremes um bocadinho mais pequenininhos porque o creme de noite que eu estou a utilizar neste momento é tipo um pote de vidro gigante. Portanto, olhem, vou levar este para o meu creme de noite para a viagem, parece-me muito bem. 12ml Deluxe e vale 14 libras. Ok, temos mais dois produtos. Uma esponja de base, eu creio que isto é uma esponja de base. Esta é da marca So Eco e é a Cosmetics Punch que vale 6 libras e é uma esponja básica full size para utilizar com os nossos produtos de pele. Eu nem vou abrir porque eu tenho tipo 5 esponjas abertas, mas isto é uma marca toda ecológica e é a Marshmallow Punch que vocês podem obviamente utilizar ou seca ou molhada, aliás úmida. Esponja básica para aplicar a maquilhagem é também full size e por fim temos outro produto que é full size. E esta é da marca, esta marca eu não conhecia, Humberto Giannini. É vegan e cruelty for esta marca e este é o Banana Butter Living Conditioner de 100ml que vale 5 libras e 75. É também full size, espetacular para levar de viagem mais uma vez porque são 100ml. Com ingredientes de origem 97% natural, cheira boiada bem a banana, cheira isto assim que abri a caixa e é tipo... É uma mistura de banana com baunilha, eu sinceramente sinto mais a banana. É assim bem amarelo, estão a ver, é mesmo um condicionador de cabelo bem espesso e bem amarelo. Cheira muito a banana e diz então que tem ingredientes hidratantes que ajuda principalmente com caracóis sedentos. Ele diz mesmo tipo Thirsty Curls, são caracóis sedentos. Para quem tem caracóis no cabelo e estão tipo secos, secos, secos e precisarem de uma hidratação profunda, isto é perfeito para vocês. Diz então que é uma fórmula mais espessa mas que ao mesmo tempo é rapidamente absorvível no cabelo e que não deixa o cabelo com frizz. Diz que dá estrutura, ele fala muito de cabelo com textura, cabelo com frizz e cabelo encaracolado. Diz que dá estrutura ao cabelo sem pesar. E é isto basicamente, é como todos os condicionadores, pôr no cabelo e depois enxaguar. 97% ingredientes de origem natural, vegan e cruelty free. 5,75 é o nosso último produto da Beauty Box e é o outro produto full size. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou fazer as minhas continhas mais uma vez e vou somar, agora tem que ser em libras porque tipo, está tudo em libras. Portanto, eu vou fazer o meu somatório e vou pôr aqui o valor total da caixa em libras com tudo o que veio na box deste mês. Vieram-nos 3 produtos full size. O condicionador de viagem, mas que é full size. A Marshmallow's Punch, que a mim não me interessa muito porque eu tenho 50 mil esponjas, mas isto dá sempre jeito, não que seja para dar a alguém. Temos também este produto que é tudo desismada para experimentar porque tipo, quase 50€ só neste produto que supostamente dá aquela iluminação e aquele plump à pele. Estou mesmo curiosa. E depois temos 3 deluxes. O creme anti-idade, que eu vou levar de viagem. O stain, que para quem não tem, isto é um produto must have, principalmente no verão. E obviamente o stick de sombras da Nude Sticks que eu vou utilizar muito no dia a dia porque o bronze eu uso constantemente e adoro. Foi uma boa caixa. Estamos a começar bem o ano. Eu acho que a de janeiro foi a melhor, embora eu não a tenha recebido, eu via tipo no site e fiquei tipo, ah, estava mesmo boa. Portanto, a de janeiro eu achei melhor, mas está uma boa caixa com... Portanto, temos metade de produtos plus size como metade de produtos deluxe e o valor geral da caixa está excelente. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam da caixa deste mês e se recebem ou não qual é que foi o vosso produto favorito. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado de ver Beauty Box Unboxing novo porque eu sei que houve muita gente desse lado. Ficou à espera, desculpem, tipo, desculpem mesmo. Vocês foram mandando algumas mensagens para o Instagram, pá, eu fui-vos dizendo porque eu não sabia quando é que ia chegar e não sabia sequer que não ia chegar. Desculpem se esperaram por mim porque eu sei que há muita gente que espera por estes vídeos para fazer o unboxing juntamente comigo, vocês são tipo, da best. Espero que tenham gostado de ver o vídeo de Beauty Box de novo. Espero continuar com estes vídeos este ano e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.